Um homem de 32 anos, ele foi preso em flagrante pela prática do crime de furto de gado, que é um furto qualificado, né? A ação criminosa foi registrada na cidade de Medina. É, lá também no Jequitinhonha, né, Fantoni? Exatamente, Nicomédias. A polícia chegou até esse cidadão através das informações e também de um automóvel. A história é a seguinte, o cidadão que foi preso juntamente com outras pessoas, eles invadiram a fazenda que fica às margens da BR-116 do município de Medina, mataram três animais e deram fim na carne e aí, para encobrir o crime, para dificultar a situação, o que eles fizeram? Soltaram os animais da fazenda que foram para a rodovia Nicomédias e acabou um deles sendo atingido por um automóvel, provocou um acidente, causou danos materiais, o animal morreu e, enquanto isso, o cidadão fugiu. A polícia militar, juntamente com a polícia civil, as duas forças se uniram, começaram a fazer os levantamentos, investigações e chegaram até o automóvel. Bom, se achou o automóvel, cadê o dono? Vamos até a casa do dono. Ah, rapaz, mas quando chegaram na casa do dono Nicomédias, ele saiu de telhado em telhado, de muro em muro, pula daqui, pula dali e a polícia foi acompanhando. Falou, uma hora você vai cansar. E foi o que aconteceu. Ele foi preso e aí não teve mais como negar. Ele assumiu que realmente participou do crime. Foram apreendidas três facas utilizadas para tirar a vida dos animais. E agora, além desse cidadão, a polícia continua à procura dos outros envolvidos, porque é claro que ele não agiu sozinho. Também, a questão da carne tem que aparecer. Quem é o receptador? Quem comprou essa carne? Então, tem que prestar atenção, Nicomédias, quem vai fazer churrasco esse final de semana lá na cidade de Medina, viu? Medina, na cidade de Circunvizena, quem estiver fazendo churrasco, tem que prestar atenção e certificar aí a origem da carne, porque pode ser suspeito de ter comprado a carne que foi tirada dessa fazenda e um trabalho eficaz e eficiente da polícia, que rapidamente chegou o suspeito. Olha as facas aí que foram utilizadas para tirar a vida dos animais, desroçar, cortar a carne e distribuir. Então, Nicomédias, fica de olho aí, porque semana que vem nós vamos falar a respeito das pessoas envolvidas nesses crimes. Tem que terá só aí quanto Medina, Nicomédias? Sim, é. E nada de churrasco com trem, que a gente não sabe a procedência, né, Fantônio? É, eu não vou mexer com churrasco. Se eu for em Medina aí, não me oferece churrasco a esse fim de ceguana, não. Só se mostrar para mim onde é que comprou essa carne. É, olha aí. E o pessoal mostrou a imagem da faca lá, né, pessoal? Já corta o boi no lugar lá, Lamoni, aí já leva a carne. Hã? Ah, eu, hein? Isso é um prejuízo danado, gente. Isso é um prejuízo danado, né? É, o boi não pertence à pessoa, não, né? O boi ou a vaca, sei lá o que que é. Não é, nem bezerro, pertence não. Pertence ao proprietário lá, ó, que tem o nome dele grafado lá no couro do boi, as iniciais, né? FP, Fantônio e Peço. O boi é dele, ó, hein? VC, é Vitor Cui. JF, o boi é do Jário Fernandes, ó, hein? L.A. é do Lamoni e Alves, ó, é cada qual que o seu boi é pra lá, ué? Eu não tenho, não. Eu sou dos mais pobres dos meninos aqui. Obrigado, viu, Fantônio e Peço? Deus te abençoe. Daqui a pouco você tá de volta aqui, viu, meu filho? Se você espirrar, saúde aí. Eu gosto dele, ó lá, carinha dele. Hehehehehehehehehehehehe Eu gosto dele, ó lá, carinha 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 dele, Obrigado.